Alvorada despertando com você, Alvorada luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Muito bom dia! Bom dia! Bom dia! Vinha pelo caminho, vi o galo cantar, despertador tocar, vamos levantar, minha gente, fazer aquele alongamento, escovar os dentinhos, fazer aquele gargarejo, isso, vamos levantar, up pra cima, e vamos tomar aquele special café. Hum, que cafezinho bom, hein, Lucivano e Maria? Muito bom dia! Bom dia mesmo pra você que tá chegando aqui na RBN e aqui na TV Mundo Maior. Seja bem-vindo aí, muito bom dia mesmo! Bom dia pro nosso MM, Marcos Maravilha! Olá! Bom dia! Bom dia para o Jefferson Silva! Oi! E pro nosso querido Boris! Aê, Boris! Vamos buscar aquele leitinho pra misturar com o cafezinho que a Lucivânia fez. Bom dia pra Lucivânia! Bom dia também pra Dona Maria, que deixou o estúdio aqui cheirosinho! Hum, que cafezinho bom, hein, Lucivano e Maria! E também pra nossa querida Verinha, né? Na recepção aí de telefonemas, de WhatsApp. Muito bom dia mesmo! Hoje, um dia especial, né, aqui na programação da Rede Boa Nova de Rádio da TV Mundo Maior. Nós vamos ter aí o dia da consciência negra. Então, a nossa homenagem aí, a nossa programação toda será Espiritismo vibrando pelo respeito a etnias. E pra participar hoje do programa, assim, especialmente, nosso amigo querido, Júlio Sena, que é coordenador, né, de produção da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova. Júlio, te fiz acordar cedo? Olha, muito bom dia, todos que estão nos acompanhando, bom dia, Nando. Bom dia! Eu já acordo cedo, você me fez sair mais cedo de casa. De casa, né? Mas eu já acordo cedo. Hoje o trânsito tava bom, né, Tava? Tranquilíssimo, não tinha ninguém na rua. É verdade. O Júlio, né, ele tá fazendo um marketing aí do Espiritismo, é mesmo, do Espiritismo. Além da gente falar hoje, né, os assuntos aqui nossos, é sobre, né, vibrando pelo respeito à etnia, Espiritismo, nós vamos falar também de um trabalho de divulgação do Espiritismo através de um marketing aí, através de camisetas. É isso mesmo, Júlio? Exatamente, Nando. A Renova Camisetas nasceu em julho deste ano. Como chama? Se chama Renova. Renova Camisetas. Renova Camisetas, é essa aqui que eu tô, né, que foi a primeira, Kardex Gin. Kardex Gin. Isso. E é interessante porque esse trabalho surgiu, Nando, de viagens que eu comecei a fazer com a Ana, minha esposa. Sim. E a Carol, nossa amiga do canal Meninas Espíritas. Sim, a Carol. Tem o canal dela também, que é o Espiritalks. E eu tenho o meu canal de YouTube, que é o Coaching Espírita. Ah, Coaching Espírita. Então a gente juntou os três e a gente viajava pra muitos lugares, pra outros estados, outras cidades. E aí, vira e mexe, a gente viu uma camiseta aqui e uma camiseta ali, a gente ia comprando, pra usar nos vídeos. Só que não tinha tantos, até que um belo de um dia eu e a Ana viramos assim um pro outro e falamos, por que a gente não faz a nossa, né? Ah, que bacana. E aí começamos a ter ideias, né, de estampas, ideias de relacionar o Espiritismo com cultura pop, que é Harry Potter, Star Wars, Stranger Things. É, eu pude ver algumas camisetas suas, né? Sim. E elas buscam essas temáticas, né, de filmes. Exatamente. E algumas das coisas que estão na mídia, que estão nas redes sociais, né? Exatamente. E a gente até acabou fazendo pensando assim, bom, acho que mais os jovens vão gostar e tal. Rapaz, cada evento que a gente vai, assim, vem às vezes senhoras idosas já pra comprar do Harry Potter. Porque adoraram, porque gostam, porque o neto assiste ou lê o livro e aí elas querem pra usar também. E aí se você associa alguma mensagem espírita com o personagem, né? Hoje a gente tem sete estampas, estão lá no Instagram, é arroba renova camisetas. Arroba renova camisetas. Isso, e Facebook também, mesma coisa. Arroba renova camisetas. Renova camisetas. A pessoa já encontra. Então, quase todas, ó, das sete, cinco, tem alguma coisa escrita Allan Kardec. Então, essa aqui, tem uma, essa do Harry Potter é Allan Kardec e as Relíquias da Vida Após a Morte. Porque tem o filme, né, Harry Potter e as Relíquias da Morte. A gente fez essa brincadeira. Bacana. Tem uma que é do Star Wars, que é escrita com a fonte de Star Wars. Sim. É Allan Kardec e no meio, que seria o título do filme, é O Bom Senso Encarnado. Ah, boa. Então, a gente sempre faz uma relação com o Espiritismo, uma relação ou com Kardec. Alguma frase, algum ditado, algum verso, né? E a gente busca fazer estampas modernas, que a pessoa gosta, que ela usaria até no dia a dia mesmo, né? É, legal, bem bacana. Bom, antes de a gente prosseguir aqui, tem sempre a mensagem do dia que a gente coloca aí. O Jefferson e Boris, por favor, vamos colocar aí a mensagem do dia aí para nosso querido telespectador e ouvinte, né? Ouvinte também, eu vou ler. Ninguém tem o destino do sofrimento. Ele é resultado da ação negativa. Jamais a causa. Joana de Ângeles. De Ângeles. Ninguém tem o destino do sofrimento. Ele é o resultado da ação negativa. Jamais a causa. Tá nas nossas mãos, né? Exatamente. A gente confecciona a camiseta que a gente quer, né? Ele coloca a frase que a gente quiser, né? A responsabilidade é sempre nossa. Você vai colocar o quê? Uma mensagem, né? Uma mensagem do bem, para que as pessoas... E é interessante que a gente anda pela rua, às vezes uma pessoa está andando na nossa frente com alguma camiseta, alguma coisa escrita, que você vai lendo, né? Sim. É como se fosse uma página que a gente está ali, né? É uma forma de comunicação, né? Bem bacana, né? E acho que traz a reflexão do que você está carregando com você. Além da veste material, além da camiseta, quais são as mensagens que você está trazendo para o mundo? E isso é responsabilidade nossa também. Com certeza. Teve uma frase esses dias que eu achei muito interessante, Nando. Falava assim, se você tivesse que beber as palavras que saem da sua boca, você saciaria a sua sede ou se envenenaria? É porque você... Olha só. Quando você prefere alguma coisa ruim para alguém, você fala alguma coisa, nós mesmos acabamos sorvendo o próprio veneno, né? Ou o antídoto, né? Ou o antídoto, né? Ou o antídoto, né? Se for uma coisa boa. Exatamente. O antídoto também, né? Muito bem. Então, a gente está aqui nesse dia com a participação do Júlio Sena, que veio o que é nosso coordenador aqui de produção aqui na TV e na rádio, para esse dia também especial, né? Que nós estamos indo aqui ao ar. Espiritismo vibrando pelo respeito e etnias. E hoje nós vamos falar de vozes que muitas vezes ficaram aí por muito tempo sem poder expressar a angústia, as dores, as dificuldades, né? E por isso existe a consciência negra até o feriado de 20 de novembro. E é assim, uma coisa que a gente precisa... Nós, talvez, que sejamos... Nós somos brancos, né? Exatamente. Nós não vamos, de forma nenhuma, entender ou... Não é, Júlio? Ou talvez transmitir aquilo que a raça negra, por exemplo, e até as etnias, né? Que a gente sabe de outras etnias, que não tem voz, né? Acabam não tendo voz. É, esse é um ponto interessante, Nando. E a gente comentou aqui internamente também, quando a gente fez o Outubro Rosa. Outubro Rosa, Setembro Amarelo. Setembro Amarelo, Outubro Rosa, agora Novembro Azul. E aí, quando foi o Outubro Rosa, a gente chegou a comentar algumas coisas sobre isso aqui, com a produção, com a equipe, para preparar os programas, para trazer pessoas que pudessem falar. E eu lembro de uma reunião que a gente fez, em que eu trouxe um termo que tem sido muito utilizado, utilizado, ultimamente, a gente vê bastante nas redes sociais, que é o Lugar de Fala. Lugar de Fala. Lugar de Fala é importantíssimo. E aí, então, nos reunimos para organizar esse especial, né? O Espiritismo Vibrando, pelo respeito às etnias. E ali também foi tratada essa questão do Lugar de Fala. E eu lembro que na reunião, a gente começou a montar, e o que ficou muito nítido e claro para todo mundo é, precisamos ter pessoas que passam por essas situações, e aí quem está nos assistindo, nos ouvindo, vai ao longo da programação, hoje e na quinta-feira, no dia 21, vai ter contato com muitas histórias, de pessoas que vivenciam isso. Isso que é importante. Que esse é o Lugar de Fala. Como o Nando falou, nós temos um Lugar de Fala. Somos homens, brancos, e por aí vai, né? Você vai trazendo, vou colocar entre aspas aqui, rótulos, mas não deixa de ser, né? E são rótulos que muitas vezes trazem privilégios. E é importante que a gente saiba reconhecer os nossos privilégios. Hoje, falando de respeito às etnias, é muito comum, ainda mais no Brasil, que a gente vê nas redes sociais, assim, o pessoal brincando, ah, tinha que ter o dia da consciência branca, não sei o quê. A gente sabe que isso é uma besteira, né? Que isso é algo que não faz nenhum sentido. E não faz sentido quando a gente começa a pesquisar notícias e ver o quanto ainda os negros recebem muito menos que os brancos, têm menos espaço. Passam por uma série de preconceitos que, hoje, quinta-feira, ao longo da programação, o pessoal vai poder ter contato com histórias reais. Então, o que a gente pode fazer, e é isso que, quando a gente começou a discutir, setembro amarelo, outubro rosa, novembro azul, a gente levantou. É Lugar de Fala. Então, agora que estamos em novembro azul, mesmo em programas, por exemplo, até aconteceu algo inusitado. O primeiro programa Espírito de Mulher do mês de novembro, quem apresentou fui eu. Tá. Porque a Guilmar não pôde vir. Sim, sim. E aí, ela mesmo mandou uma mensagem que a gente tinha falado no dia anterior. Ela falou, ah, seria legal ter um homem lá no Espírito de Mulher, né? É Lugar de Fala que chama, fica a dica. Eu até lembro da mensagem dela, foi muito engraçado. Então, eu estive aqui pra falar da saúde do homem, o quanto a gente é teimoso e não cuida da saúde, não vai em médico. Aliás, Júlio, hoje é Dia Internacional do Homem. Olha só. Olha o Guilmar, vem pra cá que você precisa falar sobre o tema dele. Pois é, Lugar de Fala, né? É. Então, essa discussão, entre aspas, né, esse termo, ele é muito importante. A gente, eu não posso falar sobre o quanto uma mulher sofre por ser assediada. Mas eu posso falar sobre o comportamento masculino que assedia uma mulher. Eu não posso falar sobre um preconceito racial que um negro recebe, passa. Mas eu posso falar dos comportamentos que as pessoas causam e que geram de preconceito. Então, é importante que a gente saiba onde que é o meu lugar, onde que eu posso falar, aquilo que eu posso promover de mudança no mundo. E é isso aí, Júlio. Tem um outro aspecto, assim, de colocar também a voz, né, da consciência negra ou dos negros, né? E nós trouxemos aqui, pesquisando, um trecho do rapper Emicida, sabe? Conhece o Emicida? Sim, gosto muito do Emicida. Um trecho de um rap que ele fala assim, olha que interessante. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Elas são coadjuvantes. Não, melhor, figurantes. Que nem devia estar aqui. Permita que eu fale, não das minhas cicatrizes. Tanta dor rouba a nossa voz. Sabe o que resta de nós? Alvos passeando por aí. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Sobre se isso é sobrevivência ou é vivência. Me resumir a sobrevivência. É roubar o pouco de bom que vivi. Por fim, permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Achar que essas mazelas me definem, é o pior dos crimes. É dar troféu para o nosso algoz e fazer nós sumir. Interessante. Ô Júlio, você não acha assim que a melhor maneira de se falar, né? Principalmente no dia da consciência negra, é dar abertura, que nós já falamos aqui, às vozes das pessoas negras. Sim, exatamente. Não para falar de dor, mas também falar, como o Emicida colocou aqui, das coisas boas que eles fazem, das vitórias que eles conseguem, já conseguiram. A gente tem aí quantos artistas, quantos esportistas. Até tem uma, se der tempo, a gente lê aqui uma poesia do Sérgio Vaz, que ele fala da magia negra. Sim. Que é essa magia do esportista, do artista, e todas as coisas. Dar essa voz aí, não é? Isto é, não falar por eles, né? Hoje nós não estamos aqui falando por eles, né? Exato. Mas ler e divulgar o que produzem, o que pensam e o que pesquisam. Exatamente. E, além dessas pessoas que têm alguma representatividade, que conseguiram, muitas vezes, a muito custo, né? Esse espaço, artistas, esportistas, apresentadores, cantores, tem as pessoas do dia a dia também. Sim. Tem tanta gente por aí, que a gente coloca assim como pessoas comuns, né? Independente da cor, enfim, da etnia que seja, e que fazem coisas brilhantes. Nossa. Só que o ponto é esse, né? O quanto essa pessoa tem de espaço pra falar. É, o boicote, né? Pra contar a sua história, pra ser ouvido. E a gente vê que ainda há um trabalho muito grande a ser feito, né? Pra que abra esse espaço. Aqui, abrindo esses dois dias, né? Como a gente faz todos os meses, né? Vibrando por alguma questão do mês. É uma abertura desse espaço, né? Então, eu já tive contato aí com toda a programação. Não vou dar spoiler aqui. Aqui em primeira mão no Alvorada. Em primeira mão. Mas vão vir histórias incríveis de pessoas, assim, que você nunca ouviu falar, mas que são incríveis. E de pessoas que já ouviu falar também, que são famosas, que são cantores, que são artistas. E que também vão poder vir aqui e contar a sua história. Contar aquilo que passaram pra chegar até aqui. É muito interessante isso, Nando. Quando a gente pega, por exemplo, essa música do Emicida. É. E ele é um... Esse rap dele, né? Ele é um grande artista. Conquistou muita coisa, mas passou muito perrengue, como a gente fala, né? Passou muita dificuldade pra chegar até lá, como tantos outros. E aí você percebe que... E aí eu falo, pra quem tá aqui assistindo a gente, não problematizando, mas pra nós que somos brancos. Quais foram as dificuldades que nós passamos, né? E esse é o lugar de fala que a gente tem. Esse é o ponto em que a gente se coloca nessa situação de... Opa, tem um dia da consciência negra? Por que será que tem um dia da consciência negra? E qual que é o meu papel na sociedade perante isso? E aí você vê uma letra dessa... Não é que a gente não passe por dificuldades, sem sombra de dúvida. Cada pessoa, como a gente viu a mensagem da Joana, né? A questão do sofrimento e tal. Cada um passa pela sua dificuldade. Mas o quanto a menos a gente passa, ou o quanto a mais outras pessoas passam, ou outras etnias, como a gente colocou. A gente pega, por exemplo, os bolivianos, né? Pegamos os índios brasileiros. Os índios, os donos desse país. Porque quem tava aqui, a gente aprende na escola, né? Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Não, na verdade, ele encontrou o Brasil. Porque o Brasil já tava aqui. Invadiu o Brasil. O Brasil já tava aqui, já tinha gente morando, já tava tudo certo aqui. E tinha uma grande população, né? Tinha, o pessoal tava cuidando dessa terra. Ele encontrou o Brasil e levou pro mundo e falou, ó, encontrei um lugar diferente ali. E parece que é legal. Parece que tem ouro lá. Parece que tem ouro, tem pau-brasil, tem muita coisa boa ali. Então, é importante a gente entender isso, né? O respeito às etnias... E você fala de uma coisa histórica e a gente vai, depois de Cabral, do descobrimento índios, a escravização. Pois é. Pois é. Porque o negro vai falar sobre a sua raça. Temos aí o feriado, estamos com essa programação especial. Porque isso vem, ó, desde aquela época. Vem. E isso é um assunto que a gente pode tratar que diz respeito à superioridade. O quanto o ser humano se sente superior às outras espécies, né? E racionalmente somos, né? Deus, mas a gente encontra no espiritismo essa questão de que sim, nós temos uma racionalidade, a gente tem uma capacidade maior, por exemplo, que é dos animais, que é das plantas e dos minerais. O problema é quando a gente se sente superior e domina. E aí, ao longo da história, e isso há milhares de anos, o ser humano, alguma raça em específico, dominava outra. E isso era a maneira de você demonstrar o seu poder. A força. A força. E há pouco menos de... Pouco mais de 100 anos, a gente tinha escravidão. Que era o quê? A superioridade de uma raça branca por uma raça negra, que trazia os escravos, colocava eles como objetos, né? Como, enfim, escravos mesmo, deviam fazer aquilo que eram mandados fazer. Com tratamentos absurdos. Gente, isso não faz mais de 200 anos. E, Júlio, isso não faz mais de 200 anos e repercute ainda hoje. Por exemplo, quando os escravos foram colocados em liberdade, eles se viram, assim, num beco de sinuca. Porque trabalho, muitos imigrantes também já estavam vindo para o Brasil. Exatamente. Eles não tinham chance, nem como se organizar, tudo estava muito ruim. Aí começam a existir, começam a vir as comunidades, né? Como a gente vê no Rio de Janeiro, que era a capital, né? Na época do Império. E toda essa repercussão, né? Até hoje. Exatamente. Isso está estruturado mesmo na nossa sociedade. Sem dúvida. Isso ainda precisa ser quebrado. Aí que entra um ponto fundamental. Como que nós podemos ajudar nesse ponto, né? Como que cada um de nós... E é importante que a gente se sinta como um indivíduo na sociedade. É muito comum, claro, que o ser humano busque grupos. Então, eu quero fazer parte de um grupo. Mas somos indivíduos. Às vezes, uma ação, uma atitude nossa, no dia a dia, faz toda a diferença para você dar espaço para alguém, algum amigo, algum colega de trabalho que é negro, que você vê que... Ou que é de outra etnia também. Vem de outro país, é um imigrante, e que você vê que não tem espaço, de repente, dentro da empresa, ou dentro daquele seu grupo de trabalho, ou dentro do centro espírita. Dá voz para ele. Ao invés de você falar e mostrar a sua superioridade, permita que essa pessoa fale. E dê razão a ela, se ela tiver razão, é claro, mas dê força para ela. Aponte que, ó, bacana, é isso que fulano fez. Ó, eu acho que isso que a pessoa falou é importante, é interessante, porque você vai começando a agregar cada vez mais. Você se despe, você vai se despir do seu privilégio, e aí você vai dar espaço e vai trazer um equilíbrio entre todo mundo. E simbolicamente, você vista uma camisa, você se dispa, como o Júlio falou, e depois você veste uma camisa que traz uma mensagem, né? Você coloca a pessoa também na mesma camiseta, mesma roupa. A gente está falando da camiseta porque o Júlio tem esse trabalho de marketing do espiritismo, através das camisetas. Então, a pessoa vai se sentir dentro do grupo, né? Sim, sim. Vai se sentir, porque a gente sabe, né, Júlio, pelas teias da reencarnação. Está todo mundo junto. E a gente pode amanhã reencarnar numa outra etnia, e isso vai acontecer. Vai. Vai acontecer a gente reencarnando em outro sexo, em outras etnias, com outras línguas, em famílias completamente diferentes, né? Às vezes, uma vez você vai reencarnar, você não vai ter pai, ou vai estar sem a mãe, ou vai estar com os dois, vai ser adotado. Porque é assim que a gente vai crescendo e evoluindo. E essa questão é interessante que você falou, Nando, do grupo, né, do pertencimento. E eu trago até um pouco para isso que a gente levantou das camisetas. É muito difícil você ver alguém na rua com uma camiseta espírita. É. Você pode contar nos dedos quantas vezes você viu. E o que é isso? Se não é um pertencimento, né, um grupo. E também uma tranquilidade você poder sair com uma camiseta que é espírita e que ninguém vai olhar para você, como acontecia há 50 anos, né, a gente não precisa nem ir tão longe de ter o preconceito religioso. Também. A intolerância religiosa. Que ainda não existe, né? Ainda existe. Ainda existe. Mas está melhorando muito. É verdade. Cada vez mais. Porque, né... A gente vê nossos irmãos da Umbanda, do Candomblé, quantos terreiros não foram colocados fogo por intolerância religiosa. Exatamente. Nós trouxemos esse assunto aqui, semana passada. Pois é. Então, isso é importantíssimo, que a gente olhe também e que a gente se sinta à parte. Que a gente vista a camisa literalmente e possa sair na rua tranquilo. Sem ninguém olhar para você e proferir algum xingamento, alguma, enfim, injúria de intolerância religiosa ou racial ou de qualquer ordem que seja. Muito bem, olha, dentro também do tema, claro que falando de um aspecto histórico também, né, quando a poetisa Conceição Evaristo, ela traz um poema, Vozes Mulheres e Negras, no caso, né, e aí ela fala assim, olha, A voz da minha bisavó ecoou criança, nos porões do navio ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupais sujas dos brancos. Pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes. Recolhe em si as vozes mudas, caladas, engastadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato. Ontem, hoje e agora, na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. É, então, esse poema, recordação, da recordação e outros movimentos, né? Com o termo de escrevivência, cunhada pela autora Conceição Evaristo, ela assume que toda a sua escrita é fruto de suas experiências de vida. Eu achei interessante esse termo, escrevivência. Adorei, não conhecia também. Você escreve a sua vivência. E ela vai trazendo aqui, pelas vozes das mulheres, né? Desde a avó, depois da mãe, depois dela mesmo, depois da filha. Sim. Toda essa angústia, né? E aí ela fala no final aqui, na voz da minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Olha que legal isso, né? Bonito, né? E a gente começa a perceber, né? Da importância que tem a nossa família, né? Um dos nossos antepassados. E o quanto eles batalharam pra chegar até aqui. A gente não precisa nem ir tão longe, né? Fui pegar, por exemplo, os nossos avós. O meu avô nasceu em 1925, né? Já desencarnou. Mas olha quanta coisa ele não viveu até hoje, né? E tantas outras pessoas que estavam próximas de nós e que estavam em um período que ainda tinha escravidão. Você foi pegar bisavô, às vezes. É. Tinha uma série de questões políticas e sociais acontecendo no mundo. Então, olhar pra nossa família e reconhecer tudo que foi feito pra gente chegar até aqui é fundamental. É. São as bases, as raízes, né? As raízes, exatamente. E assim, a força, determinação, né? Pra chegar nesse ponto, né? Tudo bem. Então, hoje nós estamos aqui com o Júlio Sena, que ele é coordenador aqui da Rádio da Boa Nova e da TV 1 do Maior na parte de produção. E, Júlio, a gente vai fazer a prece, que é aquele momento que a gente dá uma pausa aqui no programa, pra depois prosseguir com você aqui e com esse dia especial, o Espiritismo vibrando pelo respeito às etnias. Então, vamos lá, nosso querido Jefferson e também o nosso Boris e Marquinhos para o Momento de Prece. Que nós possamos, nesse instante, lembrando das ancestralidades dos nossos amigos espirituais também de outras eras, espíritos que ainda nos acompanham nesses dias desta vida, nesta encarnação, os espíritos que trabalham na seara do nosso Mestre Jesus, pedir que possam estar conosco nesse instante e que as nossas vibrações possam ser canalizadas, encaminhadas a muitos dos nossos irmãos que estão sofrendo nesta questão racial, nesta questão de preconceitos, de isolamento, de tantas diferenças, que a partir do momento em que vamos evoluindo, crescendo, que nós possamos nos unir mais, como dissemos aqui, como Júlio disse, se pertencendo, nos pertencendo uns aos outros, porque nós somos todos irmãos, independente dessas diferenças, da diversidade tão rica, somos todos irmãos. E é por isso que nós estamos vibrando no dia de hoje, para esta fraternidade, para esta união. na história do planeta, quantas situações não houveram de separatismo e ainda vemos isso. Vemos irmãos que muitas vezes fugindo da guerra, da extinção de suas cidades, de seus lares, de suas famílias, buscam outros territórios e que muitas vezes encontram portas fechadas, não encontram guarida, esses irmãos nossos estão em tantos lugares aí do nosso planeta, refugiados, muitos vieram para o nosso país, da África, da Ásia, do Oriente, irmãos nossos daqui da América do Sul, da América Central, que nós possamos pedir ao nosso Mestre Jesus que possa derramar sobre os nossos irmãos todos a sua bênção. Pedimos também por todos aqueles que nós não pudemos dizer os seus nomes aqui, que nos enviam os nomes para as vibrações, que nos enviam os nomes para a nossa família, que nos enviam os nomes para a nossa família, pessoas que fazem parte da nossa experiência de vida. Vamos colocá-la e amoldurá-la em um quadro de luz, já vendo esta pessoa bem, sorrindo, equilibrada, em harmonia. E queremos também pedir, Senhor, aqui para a nossa FEAL, Fundação Espírita André Luiz, que tem a missão da comunicação, a nossa Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, a todos os trabalhadores, colaboradores, aquele que está lá desde a tarefa mais simples até as mais complexas, a Tua bênção, Jesus. E para os nossos irmãozinhos, trabalhadores também, das casas André Luiz. E queremos, então, Te pedir, Jesus, que abençoe o planeta. Por isso, Te vemos nos pontos mais altos, entre as montanhas do Himalaia, dos Andes, dos Alpes. Tu, Senhor, com Tuas vestes iluminadas, Teus braços abertos, Tuas mãos espalmadas em nossa direção, e do Vosso coração, Jesus, irradiando muita paz, muita luz, muito amor, amado Mestre Jesus. Que assim seja. Muito bem, depois da prece, da oração, nós queremos dar um recadinho para você. Você ainda não é sócio do Clube Amigos da Boa Nova, pois é, se torne sócio, colabore, participe. É só você ligar 0800 12 18 38, ou acessar o site amigosdaboanova.com.br. colabore da forma que você puder para que essa transmissão possa chegar a tantos outros corações aí, né? Programação 24 horas da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. E outro recado que a gente quer dar, nesse próximo sábado, nós vamos ter o workshop aí. Então, eu pedi para o nosso Jeffrey colocar como descobrir, né, a si mesmo. Descubra a si mesmo. Nós vamos ter, então, como descobrir o seu propósito de vida, né? A interrogação. Como descobrir o seu propósito de vida? Descubra a si mesmo. Então, vamos participar. Entre em contato a esse próximo sábado. Vamos ter a psicóloga com formação e abordagem integral, a nossa querida Delmar Franco. Vamos ter também o Marcelo, o Marcelo Cândido, ele que é coach facilitador de constelações organizacionais. Então, vai ter um bate-papo inspirador sobre a força de viver por um propósito. Vai ser nesse sábado, hein? E vamos ter também o nosso querido Ildo Rosa. Eu chamo ele de Ídolo Rosa. Eu gosto do Ildo, o Ildo é demais. Imagina, Delmar, Marcelo, Ildo, psicólogo especialista em neurolinguística, né? Vai falar sobre a arte de viver. E a nossa querida Fernanda Fernandes também, que é colaboradora aqui da Rádio Boa Nova TV Mundo Maior. Ela participa aqui dos programas. É coach de vida e carreira. Ela vai falar sobre fracasso, o caminho para o sucesso. Veja aí, ó. O fracasso, o caminho para o sucesso. E o Rogério Quelucci, né? Que vai estar também conosco. Perdi aqui o Rogério Quelucci. Ele é coach master em PNL. E ele vai estar, então, conosco nesse propósito de vida. Descubra a si mesmo. Vai ser lá no Hotel Braston, Rua Martins Fontes 330, aqui no centro de São Paulo. Bem próximo ali do metrô República. E em Angabaú. Entre em contato, hein? Corra, porque o local, ele é assim, aconchegante, é limitado. Então, entre em contato no 11-24-58-3214. Ou no site da mundomaior.com.br. Então, você adquire seu ingresso. Ó, e sócio do clube Amigos da Boa Nova, como estávamos falando aí, tem um descontaço, hein? Então, 11-24-58-3... Perdi aqui o Jefferson. O 24-58, daqui a pouco eu falo... 3-2-1-4. 3-2-1-4. Não nada como ter uma mente jovem aqui. 2-4-5-8-3-2-1-4. Para você entrar em contato também com o mundomaior.com.br. Vai ser nesse sábado, não percam. Muito bem, Júlio. Vamos voltar um pouquinho nas camisetas aí, né? Que é uma bandeira, vamos dizer assim, né? Porque a gente anda pelas ruas de São Paulo. São Paulo tem muitas tribos, né? Por exemplo, você vai num dia que fecha a Paulista no domingo, aí você observa o que tem de tribo, né? E essa convivência é muito bacana, né? Sim, que é a diversidade, né? Não deixa de ser. Como a gente pode respeitar essa diversidade? Aquele que é diferente. E, de certa forma, a gente até recebeu alguns feedbacks, Nando, sobre a camiseta. De pessoas que compraram... Por exemplo, a gente tem uma que brinca com a série La Casa de Papel. Ah, La Casa de Papel. Só que a nossa é La Casa de Médiuns. La Casa de Médiuns. E aí, aqui na estampa, tem uma casa e as irmãs Fox. E é a casa delas mesmo. E aí, o pessoal andando na rua, às vezes alguém para e fala... Nossa, não é La Casa de Papel? O que é isso, né? La Casa de Médiuns e tal. E até no próprio Centro Espírita... Perguntei, será que é alguma série nova? É, então vou procurar no Netflix, né? E não tem. E, às vezes, no próprio Centro Espírita, na Mocidade, a pessoa entra e fala... Nossa, que legal, mas quem são essas? E aí, uma oportunidade que a gente tem de contar essa história. Então, a gente consegue transmitir uma mensagem, transmitir conhecimento também, através das camisetas e o pertencimento. E você poder sair, na camiseta está escrito Kardec. Tem aquela série Friends, a gente fez a camiseta que é a mesma fonte, só que é escrito Kardec. E aí, é muito comum, né? Eu estou andando na rua, a pessoa olha assim e fala... Sabe quando a pessoa é estranha e vê ali e fala... Ué, mas não é Friends? Eu conheço essa fonte, essa letra. Então, a gente também buscou, de certa forma, suprir uma vontade nossa de... Eu quero ter uma camiseta bem feita, uma qualidade bacana, que é algodão, que tem uma estampa legal, que dura e que é bonita. Que eu posso sair por aí, que eu posso ir numa reunião, às vezes, com uma dessas. Por exemplo, né, Júlio, é uma coisa que foge um pouco da questão lá na livraria, que tem livros, tem DVD, tem alguma coisa que você ter na livraria lá do seu centro espírita, camisetas, né? Exatamente. Porque é uma... Já tem centro espírita levando as camisetas. Já estão colocando, né? Que compram, inclusive, do Brasil inteiro. Fazem pedidos grandes, por e-mail, né? E a gente manda. Inclusive, a gente faz valores diferenciados para centros, para que eles tenham lucro. Isso, isso. Então, ó, a camiseta é R$45,00, o centro paga R$35,00, R$30,00, para que tenha lucro e que reverta para casa. Então, é algo que a gente faz também. E se o centro espírita, ou o ouvinte, ou o telespectador, que quiser uma camiseta dessa, como é que faz, Júlio? Olha, o primeiro passo é para a pessoa conhecer as estampas e ver qual é o modelo que quer. A gente tem vários tamanhos de P, a GG, extra G e big, que é enorme. Até extra G e big também. E baby look, infantil. Mas, por exemplo, se a pessoa pedir, é muito demorado a receber ou... Depende do frete, né? Então, se a pessoa entrar, ela pode entrar ou no Facebook ou no Instagram, renova camisetas, para ver os modelos. Para pedir, é pelo e-mail, renovacamisetas.gmail.com É bem fácil, ó. Muito tranquilo. Renova, de renovar, né? Renovacamisetas.gmail.com É só mandar para a gente o modelo, o tamanho e o CEP. Então, por exemplo, São Paulo, SEDEX é muito rápido, né? Às vezes, um dia. Coloca num dia, entrega no outro. Às vezes, a gente entrega no metrô também. Combina com a pessoa, fala, ó, te encontro no metrô tal, a gente leva lá a camiseta para a pessoa. É, onde tem os... Na catraca, né? Nas catracas, né? E a gente costuma participar também de eventos. Tem um evento, inclusive, que a gente vai participar, que é um evento agora no domingo, aqui em Santana. Vou até pegar aqui a informação para passar. Vai ser na Uzi Santana. E eu adorei o tema desse evento e fiquei muito feliz, inclusive, da gente poder participar dele com as camisetas, porque é um simpósio de mediunidade na infância e adolescência. Puxa, velho. Olha que legal. Que bacana. Vai ser no dia 24 de novembro, que é um domingo, das 10h à 1h da tarde, no Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo, que fica na rua Antônio Guganes 192 Jardim São Paulo. Ah, aqui na Antônio Guganes. Então vai ter esse evento e a gente vai estar lá com as camisetas. Dia 24 de novembro. Agora no domingo. Então, de repente, você vai no evento, participa do evento e já adquire a camiseta. Exatamente. A gente costuma participar. Alguns lugares, mesmo que ou eu ou a Ana, a gente não vá lá para palestrar, o pessoal chama só para ter a camiseta. Ah, tem como vocês virem e tal. Colocar o banquinho, né? E pedem porque eles sabem que o pessoal gosta. E também a gente sempre reverte para o evento uma parte dos lucros das vendas. Então, para os eventos é ótimo, né? Teve evento que a gente já foi, que a gente acaba viajando bastante, que eles, como todos os eventos acabam fazendo, eles pagam o custo do palestrante, que é transporte, às vezes. Enfim, geralmente é transporte. Já teve evento, hospedagem. Já teve evento que com as vendas das camisetas, a gente cobriu esse custo. Então, eles não pagaram nada, ficou tudo certo. Às vezes deu até lucro para o próprio evento. Que é bacana porque é uma forma de reverter isso, né? Para quem está promovendo eventos, divulgando o espiritismo. E aí, a pessoa que quer promover eventos também, ela pode ir lá pelo Face? Pelo e-mail, pelo Face ou pelo Instagram? É, e-mail, Face e Instagram. Então, vamos repetir. O Face... É Renova Camisetas. O Instagram? Arroba Renova Camisetas. O e-mail? É renovacamisetas.gmail.com Muito bem. A gente está com o Júlio aqui, que ele é coordenador de produção e aqui da Rádio Boa Nova TV Mundo Maior. E antes da gente terminar, Júlio, como é que vocês chegam nas reuniões? Há esses temas, como o tema de hoje e também de quinta-feira. Nós temos o feriado aí no meio, que é o Espiritismo vibrando pelos respeitos à etnias. Para a gente se encerrar aqui com chave de ouro. A gente fica curioso. Como é que vocês chegam nesse tema? Quer saber os bastidores, né? Isso! Spoiler! Um pouquinho de spoiler. Dos bastidores aqui. Bom, Nando, a gente faz uma reunião, geralmente no começo do ano, para já programar o ano inteiro. Já vão lá nos feriários, nos temas. Então, a gente vai em todos os meses quais são os temas mais relevantes. Tem uma ferramenta do Google que ajuda muito, que chama Google Trends, né? Para quem precisa pesquisar temas, saber se é relevante ou não. É só você colocar a palavra-chave ali, você vai saber o nível de busca desses temas. E o que aconteceu? Quando a gente começou o especial, a gente fez um cronograma e aí a gente chegou em novembro. Sim. Novembro tinha finados. Tem a... Novembro azul. Novembro azul. Dia da Consciência Negra. E acho que eram esses três. Tem meses que tem assim quatro, cinco temas. Puxa. O que a gente faz? Faz um ano, um no outro. Ah, vai. E assim sucessivamente. Ah, vai. Então, são temas que a gente vê que são relevantes para aquele mês. Especificamente. E a gente também pesquisa entre as pessoas aqui. Trazem muitas ideias. Isso é uma coisa que eu particularmente acho fundamental no trabalho que eu busco fazer aqui. Que é agregar todo mundo e trazer ideias. É o famoso Toro de Parpite, né? O brainstorm. Dando voz também. Dando voz para todo mundo. Porque vem ideias incríveis. Que bacana. De pessoas que você nunca esperaria. Tá vendo? Bom, nós chegamos ao final aqui do mais um Alvorada. Agradecer ao Gil. Obrigado, Gil, pelo presente. Agradeço. Foi um prazer. Veio aqui mais cedo, né? Para a emissora hoje. Mas foi uma alegria estar aqui. Adiantar o seu trabalho hoje. Sim, vai ser ótimo. Obrigado, viu, Júlio? Obrigado, Nando. Agradecer, então, ao nosso ouvinte, internauta, telespectador. Continuei com a programação hoje especial. O Espiritismo vibrando pelo respeito a etnias. Agradecer, então, aí, ao nosso MM, Marcos Magrini, ao Jefferson Silva, ao nosso Boris. Agradecer a Verinha, a todos que estão aí nos bastidores. Agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior. E desejar a você muita paz, muita luz, muito amor, muita esperança. E comigo, Júlio, aqui, ó, nessa câmera aqui, ó. Um ótimo e maravilhoso bom dia! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Alvorada, despertando com você Alvorada, luz em nosso amanhecer Termina aqui Alvorada, com Nando Garcia